Olá pessoal, tudo bem? Já saiu o resultado do processo inicial de seleção dos professores que pretendem atuar na rede estadual de ensino no nível do ensino fundamental e também no ensino médio. Eu estou acompanhando de forma mais aprofundada esse processo seletivo do estado de Minas Gerais e as primeiras rodadas de classificação já acabaram. Acredito que nos demais estados do Brasil, essa fase inicial de convocação para os professores atuar na rede pública de ensino também já terminou. Infelizmente, parte dos professores estão nesse momento desempregados ou então não conseguiram um cargo completo, como é o meu caso, eu consegui apenas um cargo contendo três aulas por semana. Apenas com essas três aulas por semana eu não consigo ter uma renda mensal satisfatória para poder estar pagando as minhas contas. E diante desse problema e tendo em vista também que vários profissionais da educação estão na mesma situação, eu vou começar a compartilhar algumas dicas sobre caminhos que os professores podem estar adotando para poder completar sua grade horária e para poder também ter uma renda mensal satisfatória sem depender de estar atuando em algum cargo da rede estadual, da rede municipal ou até estar atuando em alguma escola privada. E o caminho que eu acho que é o mais adequado é o seguinte, é atuar como um professor particular. Dessa forma, a gente não precisa atuar numa função que é totalmente diferente da nossa habilitação. Às vezes a gente se sente tentado a fazer isso, né? Tendo em vista que não teve sucesso nesse processo seletivo para atuar na rede pública de ensino. Às vezes chega a passar na nossa cabeça de trabalhar até em outras áreas nada a ver, nada contra essas outras áreas, mas acontece que a gente lutou tanto para conseguir o nosso diploma, a gente já tem uma bagagem de conhecimento dentro da sala de aula, já tem uma experiência sobre a arte de ensinar e é algo muito cruel você abandonar toda essa experiência, essa formação e começar do zero atuando em outra área. E o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo é que existem outros caminhos no qual você não precisa deixar o seu diploma de lado e para poder estar atuando, utilizando todo esse conhecimento que você tem. Diante dessa concepção e dessas reflexões que eu acabei de fazer, eu tomei uma decisão, né? Que pode dar uma guinada na minha vida, que até então eu só tinha atuado na rede estadual de ensino e às vezes também na rede municipal, mas agora eu vou começar um novo empreendimento que é atuar como professor particular e eu pretendo começar a dar aulas de forma online para os estudantes que pretendem fazer o processo seletivo do PISME da UFJF. Futuramente eu posso até fazer um vídeo explicando porque que eu fiz a escolha de atuar, né? De ensinar para esses estudantes do PISME da UFJF, tá? Mas isso aí gera outro vídeo. Tomada essa decisão, eu vou estar usando o meu Instagram para criar conteúdo para esses alunos, né? Que vão prestar o vestibular do PISME e para ao mesmo tempo também conseguir captar alunos para fazer o curso comigo lecionando. E durante isso eu vou estar documentando todas as minhas experiências, tanto as positivas quanto as negativas, que eu acredito que servirão de certa forma como uma aprendizagem e eu vou estar colocando essas experiências, expondo elas através de vídeos aqui no canal do YouTube da Oficina da Bio e eu acredito que essas informações que eu irei passar poderão servir como uma referência, como uma inspiração, como uma motivação, enfim, como uma ajuda para os demais professores que se encontram neste momento numa situação semelhante a mim. Então, pessoal, agora vocês estão diante de um professor mais ou menos no mesmo barco que vocês, tá? Eu não sou um expert em dar aulas particulares. Eu vou começar essa jornada agora. Até então minha atuação era em escola pública e eu vou estar adotando uma série de medidas para poder estar executando essas aulas. Vou estar compartilhando com vocês essas medidas que eu estou adotando, inclusive resultados tanto positivos quanto negativos. Então eu acredito que vale a pena vocês acompanharem, se inscreverem no canal da Oficina da Bio para nós caminharmos juntos e fazer entender que a gente não é dependente apenas da rede estadual de ensino. Só que para atuar como um professor particular, não basta apenas criar um anúncio no Facebook, espalhar alguns pampletos e de repente já começa um monte de aluno te procurar e você já está com a sua agenda lotada. Não é simples assim. Na verdade, é necessário um conjunto de ações que o professor deve tomar, né? Uma série de medidas no qual ele deve fazer para ter uma carreira próspera e sustentável como um professor mais particular. E agora eu vou dar uma pincelada de quais são essas principais ações que eu acredito que o professor deva tomar e que eu vou fazer para vocês terem já uma noção básica. E futuramente, né? Eu estarei fazendo vídeos mais aprofundados e relatando minhas experiências ao tomar essas medidas. E essas ações são o seguinte, gente. O primeiro ponto que eu quero destacar é que é necessário ter um domínio do conteúdo. Isso parece ser óbvio, mas na verdade não é. E vale ressaltar também, gente, que não é necessário ter um domínio tão assim fodão daquele conteúdo para você estar ensinando. Por exemplo, se você for dar aula de ciências para o sexto ano do ensino fundamental, não é necessário você ser um doutor em biologia. Outro ponto também que eu quero destacar é o seguinte, é preciso definir um público-alvo. Alguns profissionais preferem ser professores generalistas, que dão aula para vários tipos de turmas, né? Inclusive até vários tipos de matérias. Outros profissionais já preferem atuar em um nicho específico. A minha opção inicial e minha preferência é já ter um público-alvo mais específico. Então, por exemplo, eu estou pretendendo atuar com os alunos do PISME, ensinando biologia. E eu acredito que fazendo dessa forma, eu consigo me destacar perante a concorrência. E eu consigo também, como o ensino está mais focado, a preparar as aulas melhor e apresentar esse conteúdo com um nível de qualidade maior. E aí, consequentemente, provavelmente os alunos que estão necessitando de aprender biologia para prestar o vestibular do PISME, creio que eles vão ver o serviço que eu estou oferecendo com um pouco mais de carinho, né? E, de certa forma, podendo até ter uma preferência para mim contratar. Por isso que eu bato na técnica que é importante definir o público-alvo para você se preparar e ofertar um serviço de mais qualidade. Outro ponto também que eu quero destacar é o seguinte. É preciso definir se você vai trabalhar com aula particular de forma online, de forma presencial, ou então se essas aulas serão gravadas. A aula particular de forma presencial, ela tem uma série de vantagens, porque ela permite uma conexão, uma interação com o aluno mais próximo, né? É mais fácil também o diálogo, é mais fácil para o professor perceber quando o aluno está com dificuldade e, de forma imediata, já sanar essa dificuldade. Mas a aula presencial também tem seus problemas. Envolve o transtorno que dá para o professor deslocar até o local de ensino e os alunos se deslocarem. Tendo em vista que a gente está em época de pandemia, o contato presencial aumenta a probabilidade de contaminação pelo coronavírus. Enfim, tem uma série de problemas. Além disso, tem que levar em consideração também o local onde essa aula vai acontecer. Será que essa aula vai acontecer na casa do professor? Será que vai ser na casa do aluno? Será que essa aula vai ser num ambiente apropriado, separado, específico para estar acontecendo nessas aulas? Enfim, tem que ser levado tudo isso em consideração antes de estar iniciando essa atividade de forma presencial. A aula online, ela já elimina esse transtorno do deslocamento. Afinal de contas, a aula poderá acontecer com o professor estando na sua residência e o aluno estando na sua residência também. Mas a aula online, ela exige que tanto o professor quanto o aluno tenham os equipamentos adequados, como por exemplo, um computador, uma webcam e também uma internet de qualidade. E a aula gravada, ela tem uma certa vantagem porque ela tem uma amplitude, uma escala maior no qual ela pode estar sendo exibida. O professor, ele vai ter aquele trabalho inicial de estar gravando a aula, mas uma vez essa aula gravada, ela pode chegar por vários alunos, em vários locais e ser reproduzida várias vezes ao mesmo tempo. Eu creio que o ponto mais difícil da aula gravada é que o professor estará falando diretamente para a câmera, igual estou falando aqui com vocês. E isso, assim, é de certa forma desagradável, porque você não vê a recepção do público, no caso dos alunos, de forma imediata. Algo que deixa muito restrita essa interação. E a gente sabe, principalmente os professores que estão muito acostumados com a aula presencial, e ter essa conexão imediata entre professor e aluno, professores mais experientes, inclusive, conseguem perceber que o aluno está com dúvida. Às vezes o aluno nem precisa fazer a pergunta. O professor bate o olho na face do aluno e se vê alguma mudança na expressão facial dele, ele já percebe que aquela parte da explicação o aluno não conseguiu entender muito bem. E, assim, algo que é, de certa forma, impossível quando você faz uma aula no estilo gravada. Outra coisa também, depois que você definiu seu público-alvo, definiu a forma com que essa aula vai ser executada, é importante definir qual que vai ser o seu método de ensino, quais estratégias didáticas você vai estar utilizando para poder explicar essa matéria. E o interessante da aula particular é que ela possibilita uma personalização do ensino. Ela faz com que as necessidades, os objetivos, as virtudes, as fraquezas do aluno sejam melhor analisadas e o professor possa elaborar um conteúdo atendendo cada um desses pontos. Algo que é bem interessante também. Feito isso, pessoal, outro ponto que eu quero destacar é com relação ao material didático. Vale a pena o professor estudar qual a necessidade do aluno. No meu caso, por exemplo, eu vou estar dando aula para alunos que irão prestar o vestibular do PISME. Então, para disponibilizar o material didático, primeiro eu vou analisar o edital, vou ver qual que é o conteúdo que será cobrado nas provas, vou analisar as provas que foram dadas nos anos anteriores, e com base nessas análises, eu vou ver quais são as referências bibliográficas que eu poderei estar indicando para o aluno usar no decorrer do ensino. Repara que para cada parte no qual deverá ser explicada, vai existir um material didático mais adequado. E essa seleção e esse direcionamento deve ser feito pelo professor. Então, nunca estabeleça apenas um livro didático no qual o aluno deverá seguir para poder estudar, porque é impossível esse livro atender com perfeição todos aqueles conteúdos que o aluno necessita estar aprendendo. O ideal é você separar cada um dos temas, levando em consideração aquilo que é exigido nos editais e aquilo que é cobrado nos vestibulares, e poder estar indicando os materiais didáticos com base nisso de forma mais adequada. Outro ponto também que eu quero destacar é que o professor deve levar em consideração a quantidade de alunos que ele vai ter. É impossível, de forma humanamente falando, ter uma quantidade infinita de alunos. Talvez você seja ganancioso e tentado a ter uma renda mensal maior, mas você tem que entender suas limitações de tempo e limitações físicas e mentais e estabelecer uma quantidade onde você conseguirá trabalhar com a mesma qualidade, com o mesmo empenho no decorrer do ano todo, sem estar se desgastando tanto, né? E podendo também estar, além de ter a vida profissional, ter a vida social, que é importante também. Outro ponto também que eu quero ressaltar é com relação ao preço das aulas, tá? Procure não colocar, não se basear seu preço de acordo com o preço médio da concorrência. Lógico que é importante fazer essa análise, mas procure colocar um preço levando em consideração o serviço que será disponibilizado. Procure também não agir de forma, assim, cruel e antiética com seus concorrentes, como, por exemplo, colocar um preço de aula pela metade, né? Isso seria destruidor, tanto para você a longo prazo, quanto também para o seu concorrente. Entenda também que o seu concorrente não é seu inimigo, tá? Óbvio que ele pode ser seu amigo, inclusive um pode ajudar o outro. Por exemplo, eu sou professor, eu tenho mestrado em ecologia, é uma área dentro da biologia que eu domino de forma melhor. Pode ser que tenha outro professor que tenha uma especialização em genética. De repente, se caso for necessário, eu posso até indicar para um aluno que quer aprender muito genética, de forma mais aprofundada, eu posso indicar esse concorrente e esse concorrente também, se tiver algum aluno querendo aprender muito ecologia, ele pode me indicar. Percebe? Dessa forma, a relação, né, entre seus parceiros, ela fica muito mais harmônica e eu acredito que possa até um ajudar o outro. Muito melhor do que criar uma intriga, tá, gente? Esse, pelo menos, é o meu modo de ver essa parte. E outro ponto também que eu quero destacar, que é importante você já estabelecer desde o início, é a forma como será o pagamento dessas aulas particulares. Essas aulas serão pagas no início do mês? Será que vai ser paga no final do mês? Ou será paga no final de cada aula? Esse pagamento vai ser feito por dinheiro vivo, através de transferência, através de boleto, enfim. Tudo isso, gente, tem que ser definido logo no começo do trabalho, porque pode ser que gere um certo transtorno. Outros pontos também que eu quero destacar são os seguintes. O professor, ele tem que estar ciente que o aluno que procura uma aula particular, ele está desejando ser apresentado, ser submetido por uma atividade diferenciada. Afinal de contas, talvez ele já está cansado das aulas tradicionais do colégio onde ele estuda, e ele quer reforçar, né? Ele quer algo mais, ele quer, na verdade, até se destacar naquele conteúdo que você está propondo a ensinar. Então, gente, para ser um professor particular, você vai ter que ser criativo, você vai ter que dominar bastante o conteúdo, você vai ter que dominar várias ferramentas de ensino, várias estratégias, né? Você vai ter que ter um repertório didático bem forte, e você também vai ter que executar aulas dinâmicas, para, enfim, atender as necessidades do aluno. Vale ressaltar, gente, que na aula particular é um universo bem diferente das aulas, né, lecionadas pela maioria dos professores em escolas públicas. Em uma aula particular, não vai acontecer os transtornos com relação à indisciplina. E que bom, né, gente? Que é um dos principais problemas que os professores, né, da rede pública de ensino enfrentam. É necessário também cuidar da parte mais importante, né? Na verdade, assim, se você só cuidar daquilo que eu acabei de falar, e não ficar ligado nesse próximo assunto que eu vou mencionar, de nada vai valer sua preparação. Que é o seguinte, gente, é muito importante a questão do marketing. Como que você vai divulgar suas aulas? Como que você vai ofertar suas aulas particulares, tá? E existe várias estratégias para estar fazendo isso. Existe o bom e velho boca a boca, tá? Que é eficiente, não deve ser abandonado, mas ele não deve ser único, tá, gente? E existe outros meios também, que é a panfletagem, que é a divulgação do seu trabalho através das redes sociais, e existe as formas corretas de estar fazendo isso, que eu poderia estar produzindo vídeos. No caso do projeto que eu estou querendo iniciar, eu vou estar divulgando o meu trabalho no Instagram. E eu vou compartilhar com vocês também as estratégias que eu estou usando e os resultados que eu vou estar tendo, né, nos próximos vídeos que eu irei postar aqui na oficina da BII. Você pode estar também divulgando esse trabalho através de sites, você pode estar divulgando através de anúncios pagos, e você pode até estar usando plataformas intermediadoras para estar aumentando a divulgação do seu serviço. Gente, como eu já mencionei aqui no começo do vídeo, né, eu estou numa situação onde eu vou estar iniciando os meus trabalhos como professor particular, aqui eu mencionei os principais pontos que eu terei que ficar atento. Fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, né, alguma dica, algum conselho que eu preciso estar ligado, né, para ter um sucesso. E eu gostaria também que vocês respondessem um questionário que eu preparei. Para responder esse questionário, basta apenas clicar no link que está aqui na descrição, e vocês serão direcionados a uma página, onde vão responder uma série de perguntas que vai servir como um indicativo para as coisas que eu tenho que ficar mais atento para estar realizando esse empreendimento, né, a gente pode falar até dessa forma, né, de ser um professor particular. E com isso também, com essas respostas, eu ficarei melhor direcionado para poder estar produzindo novos vídeos aqui no canal da Oficina da Pipe. Pessoal, só tenho a agradecer, tá, do mais, espero que dê tudo certo para mim, espero que dê tudo certo para você também que está se identificando com a minha situação, espero que os conteúdos que eu acabei de compartilhar, os novos conteúdos que eu irei compartilhar, sirvam de referência, sirvam de inspiração, sirvam de motivação para você. Agora a gente está nesse momento, né, início de ano, neste estado, mas talvez lá no final do ano eu poderei estar fazendo um vídeo, abordando aqui os resultados que eu tive, talvez essa guinada que eu estou dando aqui na minha carreira seja até benéfica, eu posso até estar relatando que a renda que eu estou tendo foi maior do que a renda que eu teria se estivesse atuando como professor na rede estadual de ensino, né, no caso aqui de Minas Gerais, tendo em vista também que o professor, né, de rede estadual não ganha lá essas coisas, então não é um sonho tão impossível, né, você estar trabalhando de forma independente e conseguir uma renda equivalente ou até maior, tá, não é sonhar demais, não é tão difícil assim, e talvez vocês também poderão estar colocando nos comentários, né, que foi acompanhando minhas dicas, foi acompanhando essa jornada desde o início e tiveram essa mudança positiva na vida. Enfim, gente, para poder fortalecer também o canal da Oficina da Bia que está me motivando a produzir novos vídeos, clica no curtir, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações. Tchauzinho!